A maior rede de óticas do Brasil, óticas de NIS, para ver você feliz com grandes promoções legais para esse final de ano, aproveita, compras acima de 120 reais. Olha só, você vem aqui, compra mações e lentes, você vem aqui, compra um óculos de sol, acima de 120 reais você ganha um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro, um carrão, hein? Aproveita. E tem outra grande promoção, vai comprar aquele óculos de sol junto com o seu óculos de grau completo? Então aproveita, passa aqui, compras acima de 599 reais. Ah, vou passar o cartão de texto. Não, tem problema. Fez a compra acima de 599 reais, você está levando esse Panetone Lacreme da Cacau Show. Uma delícia. E você vai passar o seu Natal, o seu Réveillon, acompanhado de um belo Panetone, claro, com óculos novinho. Óculos de grau, óculos de sol com as melhores marcas do mercado. É as óticas de início, para ver você feliz, tem sempre uma pertinho de você. Em Aracatuba, aqui na Praça Rui Barbosa, mas tem sempre uma perto de você. Rio Preto, Fernandópolis, Birigui e muito mais. Aproveita.